No ano do centenário do nascimento do escritor português José Saramago, o ganhador do Prêmio Nobel de Literatura de 1998 sela mais um elo nos laços históricos que unem Brasil e Portugal. A partir de uma iniciativa inédita, a Universidade Federal do Paraná será a casa da Cátedra Saramago, a primeira do sul do país e a oitava no Brasil, fruto de uma cooperação entre o Instituto Camões e a UFPR. O acordo foi assinado oficialmente na última sexta-feira no Auditório Homero de Barros, no edifício Dom Pedro I. O Instituto Camões promove a língua portuguesa e a lusofonia no exterior, estando integrada ao Ministério dos Negócios Estrangeiros Português. Na solenidade de lançamento, o atual presidente da Assembleia da República, como é conhecido o Parlamento de Portugal, Augusto Santo Silva, que também já foi o ministro das Relações Exteriores daquele país, fez questão de ressaltar o caráter humanista de Saramago. E aquilo que melhor caracteriza a obra do escritor José Saramago é estar sempre a dizermos, a lembrarmos, a existir convosco que os seres humanos são iguais em dignidade, sejam eles o reino João V ou o trabalhador rural do Alentejo, e que aquilo que mais os une como seres humanos é a sua capacidade de sonhar, de falar, de imaginar, de agir, de mudar as coisas. A concepção da cátedra partiu dos professores do Departamento de Literatura e Linguística da UFPR, também envolvidos no programa de pós-graduação em Letras da Universidade. O professor Antônio Neri, agora integrante da Cátedra Saramago, detalha a importância desse reconhecimento. Essa cátedra é um reconhecimento ao trabalho que nós, da literatura portuguesa, sobretudo realizamos aqui na universidade, sobretudo ao nosso Centro de Estudos Portugueses. Nós temos aqui o Centro de Estudos Portugueses, o CEP, o UFPR, que foi fundado em 1954, é um dos mais antigos centros de estudos portugueses do Brasil, e ele abriga os estudos portugueses realizados tanto na graduação quanto na pós-graduação em Letras. Essa proposta que nós fizemos ao Instituto Camões, de Lisboa, foi muito bem aceita. A cátedra, então, vem para a UFPR, é uma deferência, sem dúvida. Não são todas as universidades que possuem esse vínculo direto com o Ministério dos Negócios Estrangeiros Portugueses. E nós entramos agora numa rede, seremos a 61ª cátedra fundada pelo Instituto Camões nas mais diversas partes do mundo. Esse reconhecimento possibilita uma porção de contatos que estão se estabelecendo desde já e no futuro também, de trabalho de cooperação internacional e de pesquisa. É um reconhecimento também do trabalho da nossa área de literatura portuguesa. Nós temos aqui um centro de estudos portugueses já há muitos anos, que vem mantendo uma porção de eventos regulares ao longo do tempo, colóquios que temos feitos a cada vez em todos os anos. Isso possibilita com que a gente conte também com uma presença de pessoas de fora daqui, de Portugal. É uma base também financeira para nós podermos trazer gente de fora e bancar esses eventos. Então, para nós é da maior importância esse momento aqui. Logo após o lançamento da cátedra, o anfiteatro lotado assistiu a aula de abertura proferida pelo professor catedrático da Universidade de Coimbra, Carlos Reis, que também já foi docente aqui na UFPR. Ele alerta para o que uma cátedra deve ser, um espaço de debate e reflexão. Eu venho de uma universidade, que é a Universidade de Coimbra, a qual me honro muito de pertencer, de ter pertencido e de pertencer ainda, que durante décadas, séculos, era um pouco a universidade do poder catedrático. A minha geração, felizmente, já não assistiu a isso, pelo menos em grandes doces, mas ainda conheci esse poder. E aquilo que uma cátedra com o nome de José Sarmar, a meu ver, não deve ser, é um lugar de poder. Poder académico, fortuito, gratuito, arbitrário. Não deve ser apenas o nome de um grande escritor, seu patrófilo. Mas deve ser outras coisas, e é isso que estou certo que será, porque conheço bem os colegas que têm a responsabilidade de constituir a Cátedra de José Sarmar, o seu trabalho, a sua obra, a tradição desta Universidade em matéria de estudos portugueses. Tudo isso é garantia que esta cátedra será um lugar de reflexão, de debate, de concordância e de discordância, de pesquisa, não só em torno de José Sarmar, mas em torno da literatura portuguesa e até da literatura de literatura portuguesa. Temos aqui agora esta Cátedra, dentro desta Universidade, que dizia que era a primeira do Sul no Brasil, para nós, portanto, nesta Universidade, a Universidade mais antiga do Brasil, a nossa UFR, é um tipo de grande satisfação. Obrigado. 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 Obrigado.